Pato Branco registrou uma alta nos casos de covid-19 no mês de novembro de 2023. Em dezembro, o número de confirmações foi menor. É o que explica a coordenadora do Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, Tatiane Zirrut. Em novembro, nós fechamos com 334 casos de covid confirmados. Em dezembro, foram 99. Então, teve toda a questão que nós estávamos preocupados com essa alta que teve nos últimos meses. Porém, o dezembro agora teve uma redução. Mas também nós tivemos uma queda na procura e nas coletas também. O que aconteceu de alguns dias agora, até dia 1º agora, inclusive, é que nós não tivemos nenhuma coleta realizada na UPA. Agora, essa primeira semana, do dia 1º até hoje, ao meio-dia, nós temos cinco casos confirmados de covid. Então, a princípio, nós temos um número muito baixo, para nós estarmos muito tranquilos assim. E nós esperamos que continue, mesmo considerando... Porém, agora é o retorno das viagens. Isso nós vamos continuar monitorando. Na avaliação dos números de casos e de mortes em decorrência da doença, desde 2020, O ano de 2023 foi o que teve a menor incidência. Em 2020, nós tivemos 3.239 casos confirmados, com 47 óbitos. Em 2021, 10.149 casos confirmados, com 257 óbitos. Em 2022, 16.224 casos confirmados e 27 óbitos. Em 2023, 1.390 casos confirmados, com 3 óbitos. Então, nós tivemos uma redução bem significativa nos casos confirmados e nos óbitos registrados pela doença. Outra preocupação do setor de vigilância epidemiológica neste período é a dengue. As chuvas e as altas temperaturas fazem com que o mosquito se prolifere com mais facilidade. De julho a dezembro de 2023, Pato Branco registrou 31 casos da doença, um número muito menor do que em 2022. Nós mantemos, então, novembro foi o nosso último caso confirmado via LACEN de dengue. Então, dezembro, a princípio, nós temos alguns exames que estão em análise ainda. Não posso dizer para você que dezembro, então, nós fechamos, porque nós dependemos do LACEN. Mas, em 2023, foram 31 casos confirmados de dengue. Lembrando que a nossa epidemia de 2022, que foram 4.344 casos confirmados com 4 óbitos. E esse ano, 2023, 31, com nenhum óbito registrado. Apesar do número de casos confirmados de dengue ser considerado baixo para o período, de acordo com o Departamento de Vigilância Epidemiológica, há a presença da doença no município de Pato Branco. Por isso, todo cuidado é pouco. Em caso de sintomas como febre, dores no corpo, nas articulações, dor de cabeça, atrás dos olhos e manchas pelo corpo, a orientação é que se procure a unidade de saúde mais próxima para a realização de exames. A ajuda da população é fundamental. O ano todo temo tirando limpeza. As agentes fazem uma fiscalização muito rígida nas residências. Então, todos os dias elas encontram depósito de água, piscina suja, grande quantidade de entulho. E isso é um problema. Só que nós estamos tentando já, estamos trabalhando o ano todo junto com o meio ambiente para que, principalmente nessa época que está bem variado, muito calor, chuva, nós sabemos que a proliferação, né, ela se dá, o mosquitinho, o ovinho, ele fica lá, por até um ano e meio, choveu e está calor, ele vai virar mosquito e vai transmitir a doença. Nós precisamos ficar alerta. E isso é um trabalho que cada um tem que fazer na sua residência. ir lá, tirar o lixo, limpar calha, cisterna, piscina, principalmente muita piscina abandonada, né, as construções, sempre que puder dar uma passadinha, tirar tudo que possa acumular água.